Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no Evangelho da Graça, na carta de Paulo aos Romanos, e nós chegamos no capítulo 6. E hoje nós vamos ler dos versículos 6 a 11, com o tema A Graça que Liberta. Diz assim, Porque sabemos que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, para que o corpo do pecado seja inutilizado, para que não mais sirvamos ao pecado. Porque o que morreu tornou-se livre do pecado. Portanto, se morremos com Cristo, cremos que com o próprio Cristo viveremos. Porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, e não morrerá novamente, porque a morte não tem domínio sobre Ele. Já que, por quanto Ele morreu para o pecado, morreu uma vez. Mas, por quanto vive, para Deus se vive. Desta maneira, também vós considerai-vos, que estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui falando sobre o Evangelho da Graça. A Graça que Liberta. E a forma de nós somos libertos pela Graça é entendermos, como nós falamos na semana passada. No batismo, confessamos que fomos crucificados com Cristo, o nosso velho homem. A frase que se refere a nosso velho homem, se refere a tudo o que éramos como filhos de Adão. Nosso velho eu, perverso e pecaminoso, com todos os seus velhos hábitos e apetites, na conversão. A crucificação do nosso velho homem no Calvário significa que o corpo do pecado foi desativado. O corpo do pecado não se refere ao corpo físico, antes indica a presença interior do pecado personificado como um tirano, que governa sobre a pessoa. Esse corpo do pecado é destruído, ou seja, anulado, ele é desativado com seu poder de controlar. A oração final de Paulo, não sirvamos o pecado como escravos, confirma esse significado. A tirania do pecado sobre nós foi rompida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Consideremos, por exemplo, um homem que foi condenado à morte numa cadeira elétrica por ter matado um policial. Assim que ele morreu é justificado ou liberto do pecado, a pena foi paga. E o caso, então, é encerrado. Morremos com Cristo na cruz do Calvário. Além da nossa pena ter sido paga, o domínio opressor do pecado sobre a nossa vida também foi rompido. Não somos mais escravos impotentes do pecado. Nossa morte com Cristo é um lado da verdade. O outro lado é que também com ele viveremos. Morremos para o pecado, vivemos para a justiça. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Participamos da vida ressurreta de Cristo aqui na Terra. Também teremos parte de nossa vida por toda a eternidade. Louvado, então, seja o nome do Senhor Jesus. Nossa certeza, ela baseia-se no fato de que Cristo ressurreto jamais voltará a morrer. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois a morte dominou por três dias e noites. Mas esse domínio cessou uma vez por todas. Cristo nunca mais morrerá. Viva está. O Senhor Jesus morreu para o pecado em todos os aspectos, de uma vez para sempre. Morreu para as reivindicações, para as exigências, as penas do salário do pecado. Ele concluiu a obra. Ele acertou as contas de maneira definitiva e perfeita. Agora, quanto a viver, ele vive para Deus. E é evidente que, em certo sentido, Cristo sempre viveu para Deus. Mas agora ele vive para Deus em um novo relacionamento, como um ressurreto. Em um novo âmbito, onde o pecado não pode mais penetrar. Antes de finalizarmos, vamos fazer uma recapitulação dos meros dez versículos que nós falamos. O tema geral desse versículo é santificação. O método de Deus para produzir, então, uma nova vida e uma vida de santidade. Quando a nossa condição aos olhos de Deus morremos e também ressuscitamos com Cristo. Essa é a realidade, ela é retratada, como falamos já no batismo. A morte com Cristo encerra a nossa história como homens e mulheres em Adão. A sentença de Deus que recaía sobre o nosso velho homem não era a correção, mas a morte. Essa sentença, ela foi executada quando nós morremos com Cristo. Mas agora ressuscitamos com Cristo e andamos em novidade de vida. A tirania do pecado sobre nós foi rompida, pois o pecado não pode exercer domínio sobre um morto. Então, esta maravilhosa graça de Deus nos torna livres para viver para Deus. Até aqui, Paulo descreveu o que se refere à nossa posição diante de Deus. E a partir de amanhã vamos ver, então, a implicação prática dessas verdades que nós estamos ouvindo em nossa vida. A instrução do Paulo é considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nesse caso, o verbo considerar significa aceitar o que Deus diz a nosso respeito e viver de acordo com essa verdade. Qual é? Considerando-nos mortos para o pecado. Quando reagimos à tentação da mesma forma que uma pessoa morta. Um dia, Augustinho foi abordado por uma mulher que havia sido sua amante antes dele se converter. Quando ele deu as costas para ela, afastou-se apressadamente e a mulher gritou Agostinho, sou eu, sou eu. E apertando o passo, ele olhou para trás e respondeu Sei quem você é, mas eu não sou mais eu. Ele quis dizer que ele já estava morto para o pecado e ele estava vivo para Deus. Um homem morto não tem mais nenhuma relação com a imoralidade, nem com mentiras, nem com trapaças, nem com fofocas ou qualquer outro. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. E hoje, se estamos livres pelo poder da graça de Deus, é para viver para Deus. Não só agora, mas daqui até a eternidade. Que Deus abençoe você e que nesse dia você possa experimentar pela graça a liberdade com que ele te libertou. E não se dobre mais ao julgo da escravidão, do pecado. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões latinais enraizadas em Cristo. Até lá. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.